Antes de começar esse vídeo aqui, eu vou abrir uma encomenda que eu recebi hoje Tá aqui embaixo o Instagram da Bel, que faz um trabalho muito maneiro Eu tô com o Instagram dela aberto aqui, de crochê Ela tem uns bonequinhos de crochê aqui, que bonitinho Ela chorou aqui, ó Aqui E vamos falar de coisa boa Justin Bieber brasileiro Só se fala em outra coisa Parece com o Justin Fica fazendo presepadinha, tá ligado? Isso eu já sei, mas eu não assisti muito dele Quero estudar melhor esse camarada Vamos lá? Tem um compilado aqui Dá um tapa no cabelo Caralho, mano, é o Justin Tá fazendo o que aí, rapá? Obrigado Beleza? Tô esperando para cortar cabelo Cara, tá com mó barrigão de cocô, hein, Justin É cerveja do Brasil Oh, e eu gatinha, minha Thank you Valeu, mole Moleque é bobão Gostei Meu amigo de Brasil Está tirando o cochilo Vou acordar ele de uma forma diferente Oh, meu Deus Pedi na sua cara, yeah Ele é igualzinho, mano Justin Bieber Pô, ele tá aproveitando muito bem, mano Pareceu o Justin Que ele tá zaralhando E aí, Brasil Tô cortando cabelo aqui em Beret Yeah, thank you Thank you very much I love you Obrigado, baby Aqui é meu filho, meu amigo, minha filha Thank you Hey, eu gatinha, minha Hey, Brasil Estou em Praia do Rio de Janeiro Pescando Yeah Tô levando duas varas Para pescar É a minha É uma vara minha Uma do Juliano Tô levando as duas, yeah E estou em Brasil agora Hey Yeah Passa a visão Tá fazendo o que aí, rapá? Tô fazendo escola em Brasil Passeando Caralho, tá com mó barrigão de cocô, hein, Justin Cigarrinho, cerveja Cigarrinho, cerveja Que se f*** Oi, Brasil Oh Carro Eu tô desculpa Eu tô desculpa Oh Maneiro, maneiro esse Feitinho dele Doce o cheirinho do menor Aquele pedaço Hey, maneirinho I love your song, bro Yeah Depois eu vou descer Thank you, bro Oh, a polícia tá aí na frente da gente Filma a polícia Filma a polícia Oh Ficou com medo na polícia, né Thank you, bro Tá gostando, bro? Oh, a polícia Yeah Tá gostando, bro? Thank you Maneirinho esse, moleque Eu gosto dele Oh, oh Maneirinho Thank you, Brasil Fiz o cabelo hoje Yeah Louinho Yeah Oh Eu queria dar um Um Para o negão da BL Alguém conhece? É um Negão do Brasil Vaz Grossa Yeah Do nada Quero dar meu Para o negão da BL Oh my God Oh my God Um Estou com o intestino preso Tô preso Tô preso no comer ameitia Um Activa Ameitia 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 Ah Não tô conseguindo uma defecção Hehehe Eu acho maneirinho Fala Não sou carro Mas sou para ti Yeah Ha 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 Vai funcionar Vai Faça, faça Yeah Hi 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 Hey Justin Hi Yeah Beto chama Oh Música chata, né No Brasil Forró Fala Eu gosto daquelas Tcha cta 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 No Brasil é muito bom Oh Brasil, vai assistir Vai assistir minha entrevista em Kondzilla Hey Brasil, estou aqui para falar para vocês Em Brasil, meus fãs, para arrastar por cima Que vocês vão assistir minha entrevista em Brasil Ou em Kondzilla Thank you Caraca, mano, é o Dios? Você está fazendo o que aí, mano? Estou perdendo a barriga de cocô em Brasil Pô, mas é o cara que você vê ali É de Brasil, não Think Guy, não câmera, guy Guy, não câmera, listen Hey Brasil Eu vou tentar mais uma vez Yeah Yeah, my friend, está dormindo Yeah Thank you Calma aí, mano Calma aí, mano Calma aí, mano Yeah, Brasil Thank you, man Thank you Toma uma foto, toma uma foto, por favor Por favor Listen, guys, listen, thank you Hey, you got a hand Thank you, Brazil Yeah Estou tomando banho no Brasil Já não, já não Estou tomando banho no Brasil Yeah Eu vou filmar com meu amigo Yeah Oh, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, super sorry Ah, para Justin Hey, you got a hand Hey, Brasil Meu amigo Meu amigo está dormindo Yeah Meu amigo do Brasil Está tirando o cochilo Vou acordar ele de uma forma diferente Oh, o Luiz Forte De que mais na minha cara Yeah Dá um peinho na cara dela Oh Oh, obrigado Eu desculpe Olha a caixinha dele olhando Ele só canta essa, né? Eu estou viajando para São Paulo com o meu amigo E a Juliana está dormindo Oh meu Deus Fiz amizade com ele Meu amigo Juliana Dá uma pegadinha aqui Maneiro, maneiro Gostei do Just Brasileiro Vocês pediram Está aí um compilado A gente sempre trazendo atrações aqui para você Deixar o seu like E comentar batata doce Nos comentários Só assim a gente vai ter relevância Segue ou fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Até gringo Sambô Tocô nem maré Mãe, 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 mãe